Voltamos para a civilização, que cidade é essa? Moral já diz, estamos em Queenstown Dessa vez vamos fazer uma coisa diferente Um desaventurado de novo Mais uma coisa diferente em Queenstown Vamos andar de bodyboard pelo rio A gente nem sabe o nome direito, mas é isso aí Tá numa prancha e vamos descer o rio aí por horas E vai ser radical E finalmente se tornará realidade o hashtag MergulhaNicole A Nicole vai entrar no rio pela primeira vez Vou ter que comprar um chinelo antes de fazer o passeio Queria só comprar no Brasil, mas não vai dar pra aguentar Mas é isso, teremos Nicole nas águas neozelandesas pela primeira vez Mesmo que com roupa térmica Não sei, vocês comentam aí se isso é trapacear ou não Puta que pariu! Eduardo no clássico estilo aqui Pra quem não sabe é que é absolutamente comum andar de pés descalços por toda parte As pessoas vão no supermercado de pés descalços As pessoas vão entrando em lojas Elas fazendo tudo de pés descalços aqui E agora o Eduardo começa a live aí, ó Tá preparado? Não Não Sou eu? Surprezado Não Não, é claro Isso vai pra cima ali, ó Pra não alinhar com o cabelo da água Tá bonito Uma roupa térmica Se caísse numa correnteza Ai, não sei, achei melhor Não Foi além de ter que superar o meu medo, sabe? Foi algo que parecia que tava fora do meu controle, assim Que eu não ia conseguir colocar força suficiente Que eu não ia conseguir... Não sei, não sei o que dizer, gente Só que aceitei a derrota e dessa vez não participei da aventura Fiquei assistindo aqui de camarote mesmo Pelo menos ali o início Porque depois eles se foram e eu não vi mais ninguém Vamos ver o que que o Eduardo vai falar E aí E aí Ele voltou vivo Voltei, sobrevivi E aí? Uma experiência única É tenso, é uma experiência única mesmo Eles falaram que aqui é um dos únicos lugares do mundo que faz isso Difícil de escrever porque A não ser alguém que já caiu num rio e foi levado pela correnteza Muito lindo Uma sensação muito diferente de tudo que eu já fiz Então é... Eu não sabia o que esperar, o início foi bem aterrorizante ali, na verdade Eu fumei o início Tomei água um pouquinho aqui no início Precisava de muita força nas pernas É, foi isso que eu não me senti confiante Porque quando eu tava na água eu senti que eu precisava de força E eu não tava com força Tanto nos braços quanto nas pernas A gente tava fazendo muitas trilhas, né? Então a gente tá se sentindo fraco Exato, a nossa bateria tá, a minha tá... Mas eles falaram que já teve criança de 7 anos que fez Uma mulher de 82 anos Meu Deus! Uma mulher cega e sem uma perna Não, mentira Só que um guia foi com ela, né? O caminho inteiro Claro Eu tô de coração meio partida, assim, de não ter feito Mas não adianta, eu senti que não ia rolar pra mim Mas agora a galera tá indo uma segunda vez no Rio Mas eu realmente acho que não dá pra mim Tô muito cansado E aí eu tive uma segunda oportunidade de ir Mas aí eu fiquei pensando Imagina o vale se eu chegar lá, tentar ir de novo E não me sentir confiante de novo E desistir Aí eu, não, não vou passar esse vale duas vezes, né? Terminamos esse dia comendo o melhor hambúrguer do mundo É mesmo? É o melhor hambúrguer do mundo É o melhor hambúrguer do mundo Ou o maior marketing do mundo O Jorg Burger é uma hamburgueria aqui de Queenston Que quando as fronteiras estão abertas, a gente foi lá A fila, ela literalmente, ela dobra a esquina Porque eles realmente têm esse marketing de ser o melhor hambúrguer do mundo A primeira vez que a gente comeu, a gente não achou Agora já tá comendo? Foi bom, mas óbvio Dessa vez a gente pegou o mais elaborado É muito bom, mas não sei se é melhor do mundo Vale a pena quando tu tiver aqui, parar e provar Tirar as próprias confusões Comprei uma coquinha também pra acompanhar Uma coquinha, diz ele Mas acredito que isso aqui tava mais barato Um litro e meio, R$2,99 E a de 600ml estava R$13,99 Então, tive que comprar um litro e meio, né? Quase nunca bebe refri Então é isso, esse vídeo fica por aqui Vamos ver esse vídeo deliciosamente, super Merecido Eu fiz uma cara tipo, merecido Merecido por ter tido um dia legal Comprei Canta aqui embaixo se tu acha que Essa mini entrada na água que a Nicole deu conta Ou se a campanha, hashtag, mergulha, Nicole Tem que continuar, eu acho que tem que continuar Dá um like e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau